Viajar no mundo da ciência e tecnologia. Entre os dias 13 e 19 de outubro, Brasília vai ser sede da 11ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O repórter Leandro Larconte os detalhes. Olá Renata, boa noite. Mais de 70 instituições de ensino e pesquisa devem participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O prazo para que essas instituições se inscrevam termina no dia 23 desse mês. Aqui ao meu lado está o coordenador geral da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Douglas Falcão, que tem mais informações para a gente. Boa noite Douglas. Ainda existem vagas para as instituições se inscreverem nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Sim, ainda existem vagas. Nós estendemos o período de inscrição das instituições até o próximo dia 23. Então, se você pertence a uma instituição de pesquisa, de divulgação, um instituto federal de educação, uma escola de ensino médio, ou até mesmo uma escola de ensino fundamental, se você tem um trabalho de divulgação de ciência e tecnologia relacionado ao tema Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, você é muito bem-vindo como instituição, basta acessar o nosso site e fazer o cadastramento. Queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre o tema desse ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, o objetivo da Tecnática desse ano é mostrar para a população em geral como a ciência e a tecnologia tem um compromisso imediato com o desenvolvimento social. Então, a gente quer abordar projetos, conteúdos de ciência e tecnologia que mostrem para as pessoas que a ciência e tecnologia pode melhorar a nossa qualidade de vida. Então, são projetos na área, por exemplo, da mobilidade urbana, questões relacionadas à saúde, questões relacionadas a técnicas de ensino, todas as questões de ciência e tecnologia que têm ligação direta com o nosso cotidiano e que podem trazer uma melhora de qualidade de nossas vidas. Esse é o nosso objetivo esse ano. Qual que é a importância para o estudante ir lá participar da feira, seja como expositor ou apenas para ir ali acompanhar? Qual que é a importância para esse estudante participar da feira, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Olha, a gente tem visto que isso, por incrível que pareça, pode mudar o destino desses jovens, não é? Muitas das vezes eles vão simplesmente como visitantes e aí eles conhecem pesquisadores, conhecem outros alunos que são capazes de falar de ciência e tecnologia e eles percebem que, primeiro, se um outro aluno parecido comigo pode falar de ciência e tecnologia, eu também posso. Se ele já tem uma familiaridade com ciência e tecnologia, ele pode conhecer pesquisadores que podem dar mais detalhes sobre uma nova carreira. A gente tem hoje o jovem brasileiro com, às vezes, o desejo de se tornar um jogador de futebol, se tornar, a menina quer se tornar uma modelo, mas existe um outro tipo de profissão que está ao nosso alcance, que é fazer de ciência e tecnologia uma carreira de vida. E lá na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o jovem pode conhecer tanto jovens que fazem ciência e tecnologia como pesquisadores experientes e isso é uma interação muito bacana. Então, traz para esse jovem a oportunidade dele, de repente, descobrir um talento que ele nem sabe que tem. Exatamente, descobrir um talento ou até mesmo simplesmente passar a se interessar em ciência e tecnologia e passar a interagir melhor com ciência e tecnologia. Então, a Semana Nacional pode tanto despertar uma vocação em um jovem ou pode simplesmente fazer com que um jovem possa se relacionar melhor com ciência e tecnologia e ser um cidadão mais completo no mundo de hoje. Muito obrigado, coordenador, pela entrevista. Lembrando que todas as informações sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia estão disponíveis na internet. Renata. Obrigada, Leandro, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto